Eu vou falar A Tônia foi igual que eu conheci Tônia foi igual que eu conheci Tônia foi igual Eu vou me lembrar Estar de se a noite sumar Se vai de sumar minha La vida eu vou Eu vi, eu vi E vou de vez em mim Outra Som-se E aí 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 E aí